Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Revit. Nessa aula nós iremos aprender a criar telhados com madeiramento. Esse madeiramento vai contemplar as terças, os caibros, os sarrafos e o acabamento das telhas. Dentro do Revit existe uma maneira de a gente criar esse tipo de telhado utilizando algumas técnicas de algumas ferramentas. Por exemplo, uma delas a gente vai utilizar é o muleon, onde a gente cria alguns perfis que vão estar posicionados na horizontal e na vertical. E a outra é utilizando os famosos telhados transparentes, o sloop glasing, onde a gente determina que cada sloop glasing é um tipo de muleon. E para isso nós precisamos criar um muleon para as terças, um muleon para os caibros e outro para os sarrafos. Vamos acessar Home, a guia Build, vamos clicar em muleon e vamos ter um painel um pouco avançado das edições, que não vai nos interessar agora, e um painel das propriedades básicas da família de muleon. Vamos direto em Edit Type. Em seguida, vai abrir o painel dos muleões, onde tem a família retangular muleão, por exemplo. O tipo, vamos partir dessa 50 mesmo, porque a gente vai duplicar, iniciando com o ponto para ficar mais fácil saber o que a gente modificou. Terças de 12 por 6 centímetros. Nós vamos duplicar uma outra, chamada caibros. Não é mesmo? Caibros de 6 por 5 centímetros. E a última, nós vamos criar uns sarrafos de 2,5 de altura por 5 centímetros de comprimento. Vamos dar um OK. Vamos selecionar o Type aqui pelas terças. E aí, eu vou mostrar os parâmetros que a gente vai modificar. O primeiro é o thickness, que é a altura. Eu vou digitar 12. E o segundo, já vamos direto em dimensão. Você tem que entender que é metade para cada lado. Então, é 6. 6 para um lado, são metade disso. 3 para um lado e 3 para o outro. E uma dica importantíssima é vocês alterarem o offset. Sempre pela metade do thickness, porque senão as madeiras ficam encavaladas na hora do corte. Então, é 12, a metade é 6. Vamos dar um aplicar. Vamos trocar para os caibros. E a gente vai alterar. Vamos lá. Thickness, 6. As dimensões, 5. Então, é 2,5 por 2,5 para cada lado. E o offset, metade da dimensão do thickness, 3. Vamos aplicar. E vamos para os sarrafos. Mesma coisa. Só que agora a altura é 2,5. 2,5. E as dimensões é 5, né? 2,5 para cada lado. E o offset, metade de 2,5. 1,25. Vamos dar um aplicar. E dar ok. Assim, você criou os muilões para cada tipo de madeiramento. A gente pode ver aqui no retangular, dentro de curtem muilhões, que temos os caibros, sarrafos e as terças. Veja, o que nós fizemos até agora foi só criar as dimensões básicas desses muilhões. Mas nós também precisamos alterar o tipo de material e acabamento que cada um desses vão ter. Se você acessar no Project Browser aqui, families, curtem all muilhões, retangular muilhões, terças, sarrafos e caibros, nós podemos dar duplo clique e trocar o tipo de material e acabamentos. Materials and Finishes. O tipo de material é só você acessar esse pontilhadinho aqui. E nós vamos escolher, por exemplo, vamos lá embaixo, escolher um acabamento tipo Wood Cherry, que vai ter essa aparência em modo 3D na visualização e se renderizar vai ter essa aparência aqui. Então, a única coisa que a gente vai alterar aqui é a aparência no corte, que a gente vai deixar com essa aparência aqui. Diagonal Down de 1.5 e vamos dar Aplicar. Vamos fazer isso nos outros também. Aí, só dar um Aplicar aqui e trocar aqui para Sarrafos e vir no Materials and Finish e trocar também para Wood Cherry, que já está alterado ali. E aí, o próximo, Opa, Aplicar. E aí, o próximo são os caibros. Só trocar o material aqui. Vocês viram que estava alumínio antes. O Wood Cherry já está tudo acertado. Dá OK e Aplicar e OK. Agora, nós iremos criar os telhados transparentes, utilizando como referência esses mulhões que a gente criou. Assim, ele vai imitar os perfis que a gente fez dentro desse telhado transparente. Para isso, nós só vamos selecionar esse telhado já criado e vamos direto em Propriedades das Famílias de Telhados e vamos selecionar esse Slowbed Glassing. E veja que as propriedades básicas dele já deixam transparente o nosso telhado. Mas a gente não vai utilizar esse Slowbed Glassing, e sim criar novos com referência daqueles mulhões. Vamos, então, em Edit Type. E aí, vocês viram o tipo de type propriedades das famílias, onde a gente parte desse Slowbed Glass. E o tipo, deixa nesse daqui mesmo e vamos duplicar. Agora, a gente escreve. Olha lá, ó. Madeiramento das Terças. E aí, duplica novamente, madeiramento dos caibros. E aí, duplica novamente, madeiramento dos sarrafos. O que a gente vai fazer agora? Vamos lá em Terças. E vamos... A primeira opção que a gente vai tirar é essa de transparência aqui, ó. O Curtain Pinel, nós temos que deixar em Amput. Vai seguir nesses processos. E aí, vocês vão entender o seguinte. O Grid Patern 1, está vendo? E o Grid 1 Mulhões, são os sentidos inclinados. Quer dizer, no caso nosso, seria os caibros nesse sentido. O Grid 2 e o Grid 2 são os sentidos horizontais. Quer dizer, os sentidos das terças e dos sarrafos. Então, para o Grid 2, nós temos que ler o máximo spacing. A gente tem, normalmente, 1,50 m em cada moirão, assim, não é mesmo? Cada peça de terças lá. A gente deixa o máximo de 1,50 m e lá em Grid Mulhões 2, a gente vai lá e escolhe as terças que a gente acabou de criar, as terças, novamente, que a gente acabou de criar e as terças, novamente, que a gente acabou de criar. Vamos dar um Aplicar. E aí, a gente vai para Caibros. Aí, o Caibros já é no sentido Grid 1. Então, a gente só altera o Grid 1 aqui. Mas a primeira opção é o Construction. A gente tem que alterar para Empty. Grid 1, que são os Caibros, a gente tem que ter o máximo space de 50 cm. Quer dizer, ele vai posicionar os Caibros até no máximo de 50 cm, um com o outro. E não vai deixar sair para fora. O Grid 1 Mulhões já é o Caibro que a gente criou. O Caibro que a gente criou. E na outra borda, o Caibro que a gente criou. Aplica novamente. E o último a alterar são o madeiramento dos sarrafos. Novamente, em Construction, Curtain, Pinel. A gente só troca para Empty. E aí, ele está no sentido horizontal. Então, é só no Grid 2. Vamos lá. Selecionar o Maximum Spacing, que normalmente é de 35 cm. a distância de um sarrafo a outro. E o Grid Mulhões, o Mulhões que a gente criou de sarrafos. Sarrafos, sarrafos e sarrafos. A gente dá um aplicar e dá um ok. A gente pode voltar esse telhado aqui para o que seja o genérico mesmo, para depois a gente dar uma alterada. E nessa aula, você aprendeu a criar os moirões, que serão utilizados como parte de um telhado transparente, que vão imitar os perfis desses moirões. E você aprendeu também a criar esses telhados transparentes utilizando esses moirões. Para que isso? Porque na próxima aula, nós vamos unir e vamos criar esses telhados agora de forma mais rápida. e vamos lá.